E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar com nossas instruções aqui, missões curtas, ou seja, vídeos curtos de um editor de emissão, bora lá! Nós paramos naquela parte que eu estava mostrando o clima, né? Eu acho que deu para entender beleza aquela parte, né? No descesso hoje do Cáucaso, é melhor eu mostrar isso aqui para vocês no outro vídeo, porque lá tem muita área verde, né? Lá pode chover, pode nevar, aqui é lógico, pode nevar, né? Mas eu acho que lá seria melhor, mas vamos continuar aqui. Vamos tentar estabelecer um ponto onde vamos usar o armamento aqui, de mais ou menos 30 milhas, 30 milhas, deixa eu ver... O que é que tem aqui? Ah, não, não, não... O cruzamento não serve... E o lado de cá... A base de corte... Ah, já sei... Espera aí, só ver um negocinho rapidinho aqui pessoal... O tempo aqui é dinheiro... Essa ferramenta aqui é para medir distância, ó... Distâncias curtas, se não me engano, ela mede em pés... Distâncias longas, ela mede em milhas náuticas... 50 milhas... Deixa eu ver o que é que tem aqui... Ah, essa ferramenta aqui é como se fosse uma foto de satélite... Deixa eu ver, uma área vaga... Rapaz, isso aqui que é deserto, filho... Nada vezes nada... Espera aí pessoal, devia ter feito isso antes... Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... Ah, tem umas áreas irrigadas aqui... Ah, aqui... Não, deixa eu ver, essa área é longe demais... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Longe demais... 70 milhas náuticas... Nem pensar... 40 milhas náuticas... Aqui tá bom... Vamos usar essa área aqui e colocar um alvo aqui... Vambora lá... Porque o tempo aqui tá correndo... Bom, aqui é a aeronave... Acompanha o mouse aqui... Pra quem tem helicóptero, você pode clicar em helicóptero... Navio quando tá no mar... Aqui ADDAR... Armamento de solo, né... São esses caboclinhos aqui... Deixa eu ver aqui... Enciclopédia... Aeronaves... Helicópteros... Navio... Se você quiser saber qual... É... Veículo que você vai colocar no chão... Tem essa ferramenta aqui, ó... Caminhãozinho... Um monte de tanque... Esse tanque aqui é do século passado, né... Pessoal... Até a Júliação joga uma bomba num cara desse... Tem os novinho... Tem esse insurgente aqui... Esse novo... O que não falta aqui é veículo... Deixa eu passar rápido aqui... Aqui é armamento... Não nos interessa... Aqui os veículos... AA... Ou seja, os famosos... Mata cachorro... Hehehe... Eu adoro esse cara aqui, ó... Leopard... Esse... Esse canhão aqui é uma... Pra quem... Conhece o exército brasileiro... Ele tem um bicho desse disparando... Quando ele dispara... Sai um monte de cartucho pra trás... Deixa eu ver... Tem outro caboclo aqui que é terrível... Você quer ver? Não... Não... Cadê o Tão Gusta? Opa... Não é esse... Ué... Cadê o Tão Gusta? Outro que é terrível é esse aqui... Você não dá bobeira com ele não, filho... Fica bem longe dele, viu... Esse aqui é o esquila... Peraí... Peraí... Vamos colocar ele... Que é um canhão... Esquila... Beleza... Já coloquei ele aqui... Vamos trocar ele aqui para a Rússia, né... Que é armamento russo... Elear defender... Quer ver... Skiller... Aí ele aqui, ó... Essas ferramentas aqui de ADD... Funciona a mesma coisa, viu... Você pode criar uma... Um caminho pelo percorrer... Só que aqui tá... Off... Road... Ou seja... Fora de estrada... E quando ele tá dentro da estrada... Você pode colocar... On Road... Olha lá... Pra onde que ele foi, ó... O ponto que eu falei... On Road... Ele mandou ele ir pra cá... Como ele não quer... Opa... Editar... Como eu não quero... Que ele vai pra lá... Entendeu? Pode deletar... 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 Certo... Vamos usar esse aqui... Como o nosso alvo... Bom... Todos sabem... Que não existe alvo no chão... Pra eu achar... Se não tiver um... É... Um JTAC... Né pessoal... Sem JTAC... Você tá perdendo seu tempo... Você não vai achar nada no chão... Vamos colocar ele bem escondidinho aqui... Ah... Aqui não... Ah... Aqui ó... Por isso que eu queria esse... Aqui... O mapa de nevada... Porque... Tem essa foto de satélite... Dá pra você ter uma noção melhor... Vamos colocar ele escondido aqui... Entre os verdes... Os vídeos serão vídeos curtos pessoal... De no máximo 10 minutos... Vamos colocar ele pra cá... Apontando pra nossa frente... E aqui vamos colocar a inteligência dele como excelente... Vamos colocar o nome dele de... Alvo... Vídeo escurto pessoal... Não esquece não... Tem que colocar o nome dele... Para identificar ele no futuro... Alvo... Esquila... Ardefender... Alvo... Vai ficar paradinho aqui... Vamos colocar ele aqui... Pronto... Beleza... Olha o raio de ação dele né... Deixa eu ver aqui... Vamos colocar um JTAC... Onde eu vou colocar ele aqui... O JTAC de preferência tem que ficar num... Num... Terreno alto viu... Se você clicar aqui nele aqui... Vou colocar o mouse aqui embaixo... Está vendo isso aqui... É altitude... Olha o mouse aqui embaixo... Altitude... Aí você sabe qual a altitude dele em relação ao terreno... Ele está a 2.753... Então o JTAC tem que estar mais alto que ele... 2.700... Ou no mínimo no mesmo nível... Ele não pode estar abaixo... Senão ele não está vendo... Alguns tipos de ferramenta... Quando você coloca o JTAC... Ele não reconhe... Ele não vai conseguir travar por causa disso... Não... 2.710... Quanto que eu falei que estava? 2.750... Acho que aqui é mais alto... Ah... Aqui é mais alto... Vamos colocar aqui tipo de JTAC... Vamos colocar um soldadinho aqui... Bem aqui... Fora do alcance dele... Do canhão dele... JTAC... Vamos colocar aqui... Ih... Já foi 10 minutos pessoal... JTAC... Ele vai ser um infante... Beleza... Excelente... Para ele ficar na mesma direção do... Você clica aqui em cima na ferramenta de medida... Olha lá... Está vendo aqui na cabeceira aqui do mouse... Olha lá... Tem a distância e o ângulo... O ângulo é 250... Então coloca lá no ângulo 250... 250... Ele está olhando para cá... E o tangusta... Você pode até girar para lá... Está apontado para lá... Vamos salvar aqui... Porque já deu os 10 minutos... Vamos ver como é que ficou lá... Salvar... Salvar... E já foi mais de 10 minutos... Desse jeito os vídeos vão ficar longos... Carregando aqui rapidinho... Só para ver como é que ficou... Eles lá no terreno... A maioria das vezes... Você vai ter de confirmar isso... Viu... Isso é normal... Olha lá... Aquela configuração que eu coloquei no A10... Ele já começa aqui na rampa... Mas já ligado... Mas não é isso que nos interessa não... Aqui... Aqui... E está bem escondido aqui... Você vê lá no mapa... Não acredito... Espera aí pessoal... Deu um probleminha aqui... Probleminha... Probleminha... Está carregado... Está carregado... Eu acho que ficou... Fim da missão pessoal... Aguarde a próxima... Aguarde a próxima... E até a próxima...